Tudo que foi dito até agora é extra-oficial. A polícia vai precisar ouvir as testemunhas, ouvir a filha do médico, para a gente poder formalizar isso no instrumento do inquérito policial, para aí sim nós podermos concluir e dizer se houve algum crime ou não, e se também o atestado, principalmente, é um atestado que foi falsificado no seu todo ou em parte, precisa de uma prova técnica pericial. Tem um prazo para receber essa perícia? A perícia já foi requisitada, hoje mesmo, e vamos verificar se até a semana que vem a gente tem alguma resposta, trata de um caso que repercute, então a gente precisa aguardar, verificar se realmente na semana que vem a gente consegue, mas somente o atestado, a requisição do perito, ela não é suficiente para nós termos a convicção no todo. Então são vários elementos de provas que vão ser colhidos para aí sim, nós podemos, com convicção, afirmar se houve ou não algum tipo de crime. A gente pode dizer que o inquérito já foi instaurado? Não foi instaurado, o que foi feito agora foi lavrado um boletim de ocorrência, para a partir daí se instaurar o inquérito e apurar a veracidade das informações. E com a natureza do laudo, comprovando a falsidade do laudo, qual tipo de responsabilidade criminal pode ter o candidato Paulo Marcial? Você falou sobre isso já, doutor, mas é importante isso repetir, porque essa fala é bastante importante. Qual crime se configura se for comprovado mesmo que é falso? A falsificação de documento particular. Esse é um dos crimes caso nós venhamos a verificar que realmente aquele atestado é falso. Agora existem os crimes contra a honra também, que o candidato Guilherme Boas pode requerer também a instauração para se apurar. Uma eventual calúnia, uma eventual difamação ou injúria. Então nesse momento é só o documento, ele não entrou com esses outros pedidos. Foi só sobre a legalidade daquele documento. Sim, na verdade todos devem ser ouvidos em data oportuna e aí sim o candidato Guilherme Boas se manifesta. Se realmente ele deseja requerer a instauração de inquérito, para se apurar os crimes contra a honra. Por enquanto a gente está apurando o essencial, que seria a veracidade ou não desse atestado. Só que junto com isso existem os crimes contra a honra. Tudo isso vai ser apurado no mesmo inquérito policial. Doutor, uma dúvida. A gente sabe que naquele documento tem ou também vai fazer parte? Ela vai ser ouvida. É imprescindível que o dono da clínica e outros funcionários sejam ouvidos até para dizer se esse médico falecido trabalhava na clínica, não trabalhava. Então isso é bem importante. A gente vai ter que ouvir sim as pessoas que integram o quadro de funcionários da clínica ou que integraram a época, em 2021, o quadro da clínica. Delegado, sobre o caminho da apuração, só para ficar claro, como é que vai ser feito exatamente isso? O senhor já falou em ouvir as pessoas, o dono da clínica, funcionários da clínica. Vai ser pedido uma quebra de sigilo e a polícia também pode apurar a responsabilização do candidato Pablo Marçal no caso? Sim, vai ser apurada. O que nos interessa, a priori, é confirmar a veracidade dessa informação, se o atestado é ou não falso. Esse atestado foi divulgado num podcast do candidato Pablo Marçal e, posteriormente, ele encaminhou esse atestado em todas as mídias sociais. Então, vai ser apurada, sim, a conduta. Caso venha a se verificar que o atestado é falso, ele será penalizado, será responsabilizado. O que é necessário agora é a polícia intervir e verificar qual a versão apresentada que é correta. Esse atestado é falso? Esse atestado não é falso? A gente não sabe, mas a gente vai, com certeza, chegar numa conclusão e saber se realmente é ou não. E a divulgação e a propagação do atestado falso também pode configurar crime? Pode configurar o crime contra a honra. E quantas pessoas tiveram acesso a essa informação? Então, com certeza, se for um atestado falso, vão vir outros crimes, com certeza, correlatos aí, juntos, com a falsificação desse documento particular. E aí E aí E aí E aí Obrigado.